E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ivete Rafa olha cada cartão bonito você vai me ensinar a fazer um cartão hoje não vamos fazer qual que nós vamos fazer tem tanta coisa bonita aqui olha eu tô Eu vou pôr um pouco em pé assim pode? E aí faz dentro também fora Nós vamos aprender ai que chique Pensei que fosse só a frente não é? Faz o sininho aqui que bonito E aí que susto Meninas dá pra fazer pra vender Dá sim e fica bem baratinho viu Olha aqui Fui mudando as cores né Vou atrapalhando aqui a mesa dela ó Tem um bremeio Ai que bonito Que delicadinho e simples ó Olha esse tem uma estrela E olha Ai que lindo em branco né Você vê fica bem delicadinho Menina eu não vou nem conversar muito Deixa eu ver ai deixa eu ver outro aqui Olha cada um mais bonito que o outro tem uma árvore E esse dentro tem uma árvore Ai pode pendurar Um monte de amor carinho afeto É esse dentro não tem eu trouxe só a frente Ah você trouxe a frente posso fazer a botinha dentro Eu trouxe a bota Ai quer dizer tem várias opções Várias ideias né né E quando tem o papai noel eu ponho o papai noel dentro É pode até por aquele em alto relevo né Que puxa né Eu vou ensinar na próxima aula um outro tipo Também que dentro fica tridimensional Fica saliente Que curioso ó Tchan 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 Que lindo ó tudo tridimensional Que bonito menina dá pra vender mesmo né Ah sim E é diferente né É cada um mais bonito que o outro Como faz? Me pediram muito esse cartão Que ano passado no telearte eu mostrei a frente né E já tinha dado o cilinho Então eu falei tudo bem O que que você fez? Calma O que que você fez aqui? Começa do fim não Desculpa Nós vamos precisar de uma folha de papel de seda Para cada cartão? Não Dá pra dois Dois Quanto custa uma folha de papel de seda? Na papelaria assim É dez centavos Dez centavos Então eu vou gastar cinco centavos Cinco centavos Para cada cartão Isso Então é uma folha de papel de seda Eu dobrei olha na metade Tá Dobrei no meio De novo no meio E de novo no meio Então vão dar quantos? Olha eu vou precisar de quarenta pedacinhos Então cada vez que eu cortar sairão oito Ah tá Né? Então eu coloco cinco vezes vai dar as quarenta Quarenta Então tá vendo? Olha como sobra um pedaço que dá mais um cartão Entendi Né? Aqui no caso você pegou, por exemplo, o desenho que eu quero Isso Metade Você quer um sino inteiro, né? Você tem que fazer o desenho de meio sino Você quer a árvore inteira, meia árvore Se eu quero a vela inteira A vela, meia vela Faço meio, meia árvore ou meio sino ou o que for Isso, sempre metade Isso Tá Aí você vai copiando aqui Isso Vou copiando, né? Você desenhou com lápis Isso Aqui, depois você vai encaixando pra mais aproveitar melhor o papel É, pra aproveitar melhor, porque aí uma folha dão dois Um daqui, outro daqui Eu faço cinco vezes Cinco vezes Nessa dobradura Isso Aí recorta, é isso? Isso Tá Então olha Aí cartão de natal você não vai fazer um sinão grandão, né? É Aí fica deselegante até É Eu até trouxe outras ideias Que aprendendo este, a pessoa pode pôr na árvore o sino, pode pôr no pacote de presente, né? Eu vi ali um pacote de presente lindo É Enfeite de porta É, de parede, né? Quando você corta aqui, ó Cortado, ele sabe Vem cá, deixa eu mostrar Metade Olha, gente, que enfeite mais bonito de porta Com aquela bolinha que segue o mesmo sistema, né? É, meia bolinha Tem esse outro ali do lado, olha Com três... Três... Sininhos Três sininhos Que pode ser a entrada da sua porta Fica uma coisa... Tá vendo? Fica uma coisa clássica Ela fez com papel Um papel... Que papel é esse, Ivete? É um papel de seda Chama papel de seda granulado Esse verde, né? É E o outro, aquele papel comum de... Parece uma fita de papel Esse aqui... Renda de papel, chama Faz uma renda... É, encontra até em supermercado Supermercado tem, custa baratinho Isso Fica bonito mesmo E aqui ela colocou um papel daqueles... Como chama? Fazer o sininho Esse papel, como chama? Esse é o glitter, né? Que parece... Papel glitter? É Tem outra ideia aqui também? Eu acho legal ir dando as ideias Que vocês vão copiando aí as nossas professoras Que confiar não é demérito nenhum Aprende e faz Aqui é uma... Que até você já deu pra gente, né? Já dei, ano passado, é Mas só pra lembrar, ó Tem uma fitinha... Um papel Que você compra no supermercado Daquela de bandeja Aí você recorta aqui com uma cartolina Recorre Isso E aí faz o sininho inteiro Com uma fitinha Olha que coisa mais bonita que fica Pra você enfeitar aí a porta da sua casa Do seu escritório É Você vê um enfeite desse, Ana? Você gasta um real e cinquenta Esse azulzão, né? Fazer este Um real e cinquenta Um e cinquenta Eu posso vender tranquilo por dez reais Um enfeite desse Com certeza Eu vou ter bastante vende Esse também, aqui no caso Dá um real, um real e trinta, por aí Tá Com a fitinha Com... Posso ver? Quem não paga quinze reais, né? Um enfeite desse Gasta bem pouquinho O cartão você vai gastar vinte centavos Vixe Quanto tá a média de cartão no supermercado? Olha, eu não tenho comprado não Dois reais Dois e pouco Quer dizer, vende sossegado por isso É, vinte centavos E agora? Olha, agora vamos dobrar Então olha, tem a partezinha reta, né? Vou dobrar também Então vamos Eu vou pegando de pouquinho Pontinho, é Pontinha com pontinha Primeira dobra Tá Nós dobramos o papel Três dobras lá E agora são três dobras aqui também Que aí não confunde ninguém Mais uma dobrinha Pontinha com pontinha Tá, na diagonal eu faço isso, né? É sempre perpendicular a parte reta E mais uma dobrinha Ah, pra ficar bem... Bem pititico Tá Fica bem bonito É Aí quando abre Ficou tudo plissadinho Ficou E aí a gente separa tudo, né? É aquele mesmo processo, né? Agora a colagem Que eu já ensinei Só pra relembrar Olha, a gente passa pouquinho a cola na primeira dobrinha Então é onde ficou marcadinho Isso Serve... As marquinhas servem pra gente colar Tá Pulo a segunda marquinha Ó Venho na terceira Pulo a quarta Venho na quinta Pulo a sexta Venho na sétima Tá Aí pego um pedacinho... Venho um pedacinho e coloco aqui em cima, ó Tá Agora eu vou inverter isso Eu venho na segunda dobrinha Na quarta Na sexta Venho com o papel aqui Volto pra primeira agora Então eu vou colando assim, Ana Até... Quarenta pedacinhos aqui Tá? Ah, então... Quando eu dobrei, gente, ó... A dobrinha vai servir como referência... Pode passar, né? Pra onde eu vou passar a cola Aqui... Pouquinha cola, viu? Um, três, cinco... Um, três, cinco... Depois o outro... Dois, quatro e seis... Dois, quatro e seis... Eu vou desencontrando... Vai desencontrando, é... Que é isso que vai fazer com que ele fique... Ele fique mais... É, e vai fazendo assim até os quarenta, né, Ana? Um, dois, quatro e seis... É esse intercalar de cola, né? Que vai fazendo os buraquinhos que vai formando já a casinha de abelha, né? Olha lá, aí você vai abrir... E pra secar eu tenho que... Aí vai pondo, né? E eu tenho que deixar secar aberto, né? Isso, você abre pra secar, né? Porque senão vai grudar tudo e depois você não consegue abrir Isso... Eu trouxe um pronto, posso... Pode Não sei o que... Então, olha... Aqui já tem as quarenta, tá vendo? Olha, eu não pus cartolina aqui nem aqui... Porque vai no meio do cartão... Tá... Fica muito grossinho... Então, pra secar eu deixo assim... Então, pra secar melhor, porque às vezes ele não para... A gente põe um lápis aqui, ó... No começo... E aí outro aqui... Enfia o lápis aqui... Deixa ele secando assim, João... Ah, que legal... Tá? Tá... Então, secou... Nós vamos passar pra montagem do cartão... Isso, ó... O cartão, Ana, é cartolina comum... Uma cartolina dão oito cartões... Tá vinte centavos uma cartolina... Então... Dá bastante... Então, olha... Aqui você fez o quê? Uns risquinhos com tinta aqui? É, com tinta... Não... Caneta preta comum... Essas... Caneta de... Comum de escrever mesmo... Ah, tá... Você fez só uma moldurinha, né? É, tipo uma moldurinha... Então, ó... Daqui aqui eu tenho quinze... Daqui aqui vinte e dois... Quinze por vinte e dois... Por vinte e dois... É, pra esse tamanho... E o sininho... Daqui aqui eu tenho sete... Daqui aqui quatro... Ah, eu esqueci de dar... Tá? É verdade... Sete aqui na altura... E quatro aqui... E quatro aqui... Isso... E quinze por vinte e dois... Aí a gente dobra... Né? Vinca... Com a régua eu passei o risquinho, né? Uhum... E agora eu vou montar... O cartão... O que que você fez ali? Parte da frente... Eu até trouxe cortado... Uhum... Esse papel... Papel... É... Tem já em vários lugares... Pra vender... Esse aqui é o purpurino... Papel glitter... Esse é o quadriculado... No estado tem disso não... Põe laminado... Põe papel espelho... Tá... Tá? Eu escolho um papel briante... Briante... É... Porque é natal, né? É... Olha a papelaria... Eu falo... O que que briga mais... Esse aqui é prático... Porque ele é adesivo... Viu... É adesivo? Ele é, ó... A gente põe uma tirinha... Ai que chique... Nossa... Eu corto umas tirinhas... É bem fininha, ó... É... Uma maior... Uma menor... Um pouquinho, né? Vai grudando aqui... É... Na pontinha das tirinhas... Eu vou pondo as bolinhas... Ah... Você vai fazer como se fosse um sininho... É isso? É... Aquele... Esse aí... Ah... Esse aqui que eu tô fazendo... Isso... Sem entender... Ela faz a tirinha... Faz a bolinha... Você vai pôr três... Três sininhos... É... Três sininhos... Não sei se eu tô pondo certo... Eu tô fazendo de ponta cabeça... Ela tá de ponta cabeça? É isso? Agora aqui, ó... Um sino... Nina... Isso aqui requer prática e habilidade... É... Pra tirar... O outro sino vai aonde? Isso... Aqui, Ana... Ah... E põe em cima desse? Vai ser meio por cima deste... É assim? É... Assim? É porque é uma montagem, é... É... E este aqui, aqui, ó... É... Ah, que legal... É... E aí, assim... O... O lacinho... O lacinho... Um laço, né? É... Lacinho... Esse aqui de lacinho não tem nada... É... É um laço... É um laço... Tô falando que... Eu sem unha, então... Minha unha não cresce... Ó... Não vou conseguir nem... Pronto... Consegui... Ai... Vai devagarzinho, senão rasga, hein? Lina, quanta perna... E agora? Agora você tem que montar aqui em cima... Ai... Esse tá vivo... Encosta aqui... Opa... Ah... Tá... Tá... Ah... Legal... Montou... Pronto... A frente tá pronta... A frente tá pronta... Agora vamos montar dentro... Agora vai pra dentro? É... Abrir... É... Agora nós vamos por aqui... Calcula mais ou menos... Olha... Ah... Aqui no meinho a bolinha... Opa... Já não pôs no meio... Esse laço... Eu faço assim... Ana, olha... Eu dobro... Agora a parte de dentro... É... Deixa eu abrir aqui... Pra você ver... Eu dobro pra que as duas partes saiam iguais, né? Ah... O papel vem como se fosse papel... É... A gente compra por metro, Ana... Esse papel aqui... Ah... Ah... Que legal... Se não tiver... A gente corta papel laminado... Laminado... Passa cola... Viu... Não vai deixar de fazer... É... Na escola... Eu geralmente trabalho com o que a escola tem, né? É... Então... Olha... Sai igualzinho... Eu dei uma dobrinha aqui... Que legal... E um picotinho aqui, né? Então... Agora aqui, Ana... Solto... Aí você põe o laço por baixo... Antes de colocar o... É... Tá... Tá grudando ele danadinho... Você falou que é cheio de perna e é mesmo... É mesmo... Tá... Aí vou grudar o laço embaixo... Isso... Ih... Ali grudou mesmo, hein? Ih... Bom... Dei um... E agora... Como é que você cola aqui? Agora eu mostro o sininho... Agora aqui, Ana... Ah... Você passa cola... Dos dois lados... Aqui... Põe no meio... Agora aqui... Gente... O que que elas não fazem? E aí... Dobro... Hum... Pronto... Pronto... Aí... Que legal... Tchan 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 tchan... Pode abrir... Ó... Tchan 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 tchan... Tá... E vocês viram... Nasceu na tua frente... Você viu... É igual filho isso, né? Não é? Gostou? Eu começo a fazer... Olha... Que coisa... Horas, né? Que delícia... Que... Adorei aprender... Você viu... Um coisa simples... Bem fácil... Você... Se compra no atacado... Sai 10 centavos... Um cartão desse... No atacado... É... Esse material todo no atacado... No atacado... Em vez de 20 centavos... É... Sai 10... Sai 10... Se eu for fazer em grande escala... Isso... Posso vender pra papelaria por um... Vou ganhar bastante... Ganha, ganha... E a papelaria vende pra mim por dois... E não é demorado... Você vai ficar rápido... Mesmo essa parte... Não é demorada não... Não... Porque aí entra na linha de produção... É... Tique, tique, tique... Tique, tique... Zique, zique... Adorei... Tchau... Obrigada, Ivete... Obrigada por ter vindo... Obrigada a você... Tchau... 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 Tchau...